Turma, está previsto para acontecer hoje, 4 de 8 de 2021, a atualização London na rede Ethereum. E nesse vídeo nós vamos analisar quais são os impactos dessa atualização no preço do Ether, que é o token da rede Ethereum. Então, gente, vou mostrar para vocês, eu vou analisar junto com vocês se vai ter uma boa oportunidade de compra, uma oportunidade de venda, o que essa atualização de fato impacta nos preços da Ethereum, ok? Mas antes da gente fazer essa análise, turma, clica nesse botão que tem aqui embaixo, se inscreve no canal, turma, isso é muito importante, você está inscrito aqui, já se inscreve agora, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, não perder nada que eu trago aqui para o nosso canal, beleza? Então, clica, clica, clica e já se inscreve agora. Turma, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já está acontecendo de fato a atualização da rede Ethereum. Para a gente ter uma... só para a gente voltar um pouco, né? Um pouco no início, para você entender o que é Ethereum, qual que é essa criptomoeda. A Ethereum, turma, nada mais é do que a segunda, a segunda criptomoeda em valor de mercado. Então, primeiro nós temos o Bitcoin, né? Que é a primeira criptomoeda mais conhecida, que tem maior valor de mercado. Em segundo colocado, em segunda posição, vem a Ethereum, beleza? A Ethereum é uma... é uma blockchain que hospeda, né? Praticamente aí quase... não todas, mas grande parte das criptomoedas que a gente conhece, elas são hospedadas na blockchain da Ethereum. E a Ethereum, turma, ela tem o Ether, que é o token, né? O token de governança da Ethereum. Então a gente consegue comprar ou vender o Ether, beleza? Que é o token. Agora, está acontecendo hoje, neste momento, essa atualização. O que é que essa atualização? Ela vem para beneficiar o quê, né? No nosso... nas nossas vidas, nos preços da Ethereum. É o seguinte, essa atualização nada mais é do que... Ela vai tirar as taxas, ela vai dividir, né? As taxas ali, que hoje são produzidas cerca de 13 mil Ether por dia para poder pagar taxa, pagar os mineradores. Então, assim, o blockchain da Ethereum vai tirar essas taxas, vai ficar mais barato para você comprar e vender, você transacionar Ethereum. Com isso, turma, com essa diminuição da oferta, né? De Ethereum no mercado, o que que acontece? Aumenta-se a escassez. E quando aumenta a escassez de um ativo, qual que é uma das principais características que acontece no mercado, turma? É realmente o aumento do preço, né? Realmente, a gente vê aí os preços valorizando à medida com que o ativo vai ficando mais escasso. Então, quanto mais escasso é um ativo, maior é o seu preço de mercado, maior é o seu valor, ok? Então, isso é muito importante. Essa atualização foi muito importante, principalmente para quem realmente quer investir nessa criptomoeda, para quem faz hold dessa criptomoeda, assim como eu, que eu acredito que essa criptomoeda tem muito potencial. E eu já falei aqui algumas vezes que Ethereum, o valor dela justo é 10 mil dólares. E eu estou holdando, né? Eu tenho Ethereum na minha carteira e eu vou segurar Ethereum aí até 10 mil dólares, ok? Mas, além de fazer, além de ter essa criptomoeda, além de fazer o hold nela, o hold dela, que é investir, só ali comprar e deixar ela ali na minha carteira e tal, guardadinha, esperar o tempo passar e a gente colher nessa rentabilidade, eu também faço trade em Ethereum, né? Faço trade em Ether, na verdade. E eu vou passar aqui para o gráfico para a gente ver o impacto de fato, né? Na prática aqui, do que, assim, dessa atualização, vamos dar uma olhada aqui. Hoje, turma, o Ethereum já está subindo aqui 7,15%. Chegou a bater um pouco mais, chegou a bater 8 e poucos, 8%, 8,5% mais ou menos. Chegou a 2.727 dólares. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele está a 2.687, ok? E aí muita gente pergunta, Diego, se acredita que agora, nessa atualização, vai subir mais? Está na hora de comprar? Essa é a grande pergunta, né? É o que todo mundo quer saber para realmente fazer o seu trade baseado nisso. Agora, turma, quando vai sair uma notícia sobre um ativo, quando está já programada uma notícia para ela acontecer, ou uma atualização numa criptomoeda, ou algum fato relevante, um fato relevante sobre aquele ativo, o ativo começa a subir antes. o mercado precifica essas atualizações, essas melhorias, esses fatos relevantes, antes de acontecer, entendeu? Então, se você me perguntar agora, Diego, eu posso abrir aqui, vou comprar porque está subindo 7%, vai continuar subindo? Eu não gosto de fazer esse tipo de operação, ok? A minha última compra de Ethereum foi nos... Foi aqui, foi público, foi publicamente, eu coloquei aqui no meu canal do YouTube, né? Eu comprei Ethereum aqui embaixo, aos 1.723 dólares. Foi a minha última compra de Ethereum, ok? Diego, você pegou então toda essa subida? Não, não peguei toda essa subida, né? Eu peguei toda essa subida na minha carteira de hold, né? Porque ali eu não vou... Eu tenho ela ali e vou vender só quando bater 10 mil dólares, talvez nem quando bater 10 mil dólares, beleza? Mas o meu último trade, né? Na verdade, foi aqui. Eu comprei 1.723 dólares e eu saí aqui mais ou menos na região dos 2 mil dólares, tá bom? Então, não peguei toda essa alta. E eu acredito fortemente que essa alta, que essa alta aqui, olha só, desde o seu último fundo, essa alta de 53%, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ela já... O mercado já precificou, beleza? A atualização da Ethereum com essa subida no mercado, então esse 53% já é a precificação. Posso, posso ver o mercado continuar subindo, aí mais 2, 3, 10%, posso, eu posso ver aqui o mercado buscar aqui, ó, a região aqui de 2.700, 2.800, 3.000 dólares em Ethereum. Posso, a gente pode ver isso aí de hoje pra amanhã, mas eu, Diego, não estou, eu não estou preocupado com essa valorizaçãozinha curta, né? Que eu acredito que não é a valorização. Se a gente comparar com toda a valorização que a Ethereum já teve, né? Desses últimos dias pra cá, desses últimos 10, 12 dias pra cá, Então aí subir mais 10, 12% não vai mudar nada na minha vida, beleza? O que que eu prefiro fazer neste momento, né? Qual que é o meu trade, né? O meu próximo trade, talvez em Ethereum. Vou posicionar ordens, turma, vou posicionar ordens de venda aqui, ó, vou até colocar aqui um, aqui mais ou menos em 2.800 e... 2.851 e 23, que eu gosto dos números. Vou posicionar uma ordem de venda aqui nessa região. Caso o mercado saia dos 2.600, 2.700 dólares e busque aqui os 2.850, 2.900 dólares, eu vou começar a vender, ok? Por quê? Como eu falei anteriormente, como eu falei anteriormente, turma, o mercado, ele é ansioso. Ele precifica todas as atualizações, todas as melhorias nas criptomoedas, todos os fatos relevantes, antes de acontecer. Então, quando sai o fato, quando sai a atualização, quando realmente o que estava previsto pra acontecer, acontece, o mercado já precificou aquilo, positivamente ou negativamente, beleza? Então, agora, turma, como eu sei que o mercado já subiu muito, o mercado já subiu aí seus 55% na média, pessoal, já subiu aí 50... 55%, beleza? Em algum momento, as pessoas que entrou lá atrás, elas vão querer encerrar a sua posição com lucro. Elas vão querer, ó, não, subiu muito, o que eu vou fazer? Vou desfazer agora um pouco da minha posição, vou vender aqui, pegar um lucro nessa venda, e depois, quando realmente o mercado der uma corrigida aí pra baixo, eu volto a fazer as minhas compras, ok? Então, essa é a minha estratégia pra operar, baseado nessa atualização, já fiz uma boa, um bom trade de compra lá atrás, eu passei aqui pra vocês, da mesma forma que eu estou passando também esse trade de venda, ok? É assim que eu enxergo, é assim que eu vejo o mercado. O mercado precifica antes do acontecimento. Comprar agora, realmente é correr um risco muito grande de você ver seu dinheiro aí, seu capital desvalorizar, você perder dinheiro de fato comprando Ethereum agora, tá bom? Mas, a longo prazo, se você quer comprar pra rodar, a longo prazo, você pode começar sempre, é um ativo que eu sempre indico, né? Pra você comprar, se você for comprar pra manter a longo prazo, é um ativo que a gente pode estar sempre comprando, independente do preço. Agora, se você for realizar um trade, um trade curto, a minha recomendação maior, né? Nesse momento, a minha recomendação de trade, baseado nessa atualização da Ethereum, é um trade de venda, porque o mercado já precificou este movimento. Beleza? Turma, se você quiser aprender a fazer esse tipo de análise, aprender a fazer esse tipo de trade, aprender a fazer esse tipo de trade, tanto trade, né? Investir a longo prazo, comprar, analisar a criptomoeda, investir pra longo prazo, pra rodar, ou, pra fazer trades curtos, né? Que você pode colocar o lucro no bolso ali, rapidamente, em questão de minutos, horas, dias, entendeu? Ou seja, trades curtos, pra realmente aumentar o nosso, aumentar o nosso dinheiro, multiplicar o nosso dinheiro, com trades curtos, né? Trades rápidos. Eu vou estar ensinando isso pra vocês na jornada do Crypto Trader, que vai acontecer do dia 29 de agosto até o dia 1º de setembro. Então serão 4 aulas, serão 4 aulas, vai começar no dia 29 e termina no dia 1º, tá bom? Agora, agosto até, de 29 de agosto até 1º de setembro, beleza? Pra você participar, é extremamente fácil e simples. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Você vai clicar nesse link e você vai fazer a sua inscrição e entrar no meu grupo VIP do WhatsApp, beleza? Então você tem que fazer a sua inscrição e entrar no meu, assim que você faz a sua inscrição, você já ganha acesso pro meu grupo VIP no WhatsApp, beleza? Eu vou te ensinar a fazer esse tipo de análise, a fazer esse tipo de trade e colocar dinheiro no bolso em qualquer situação, mercado subindo, mercado caindo, mercado de lado, você vai aprender essas estratégias pra colocar dinheiro no bolso com as criptomoedas, beleza? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, clica lá, se inscreve porque aí vai ser um evento online e gratuito. E também, turma, deixa aqui nos comentários pra mim se você realizou algum trade em Ethereum, se você comprou, se você vai vender, fala pra mim se você tem esse ativo, beleza? Deixa aqui nos comentários se você também tem algum tipo de dúvida, beleza? Deixa aí que eu gosto de ler todos. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido mais esse vídeo. Deixa o like, deixa o gostei, valeu e até a próxima!